Olha, eu quero dar o recado, aproveitando, dar o recado da Drogal, a rede de farmácias. Drogal, pra você que tá acompanhando o Piracicaba agora, é a nossa farmácia, é Drogal, gente. Precisou de medicamento, sabe um dia, né? Mas é a Drogal. A Drogal tem a farmácia de manipulação, tem farmácia 24 horas. A Drogal tá preparada pra atender o senhor e a senhora, viu, gente? Eu quero destacar que em breve teremos mais uma Drogal aqui em Piracicaba, viu? Em breve, a inauguração de mais uma Drogal. É a rede de farmácias que mais cresce e por isso presente na cidade de Piracicaba. Drogal 24 horas, tanto no centro como também na independência. Governador Pedro Toledo, como na independência, Drogal 24 horas. A Drogal também tem a farmácia de manipulação, tem medicamentos gratuitos pra asma, hipertensão e diabetes. E mais informações, 3401-3000, 3401-3000. A rede de farmácias que mais cresce no interior é Piracicabana, é nossa, é Drogal.